Skankizado, louco até umas horas Copo de whisky na mão, tá running todas gostosa Só de quebrinha do jeito que tem que ser Curtindo o bailão, vendo o coro comer Só pra aquecer, só pra aquecer Bota a checka pra subir Bota, 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 bota Pra descer Bota a checka pra subir Bota a checka pra descer Bota a checka pra subir Bota a checka pra descer Isso é DJ Leozinho, tá ligado? É o DJ Leozinho, caralho Não conhece pesquisa no YouTube, no Facebook, no Instagram Pesquisão de fogo Que o menor agora tá pica Fudeu, botou a mão Explodiu Caralho, vai ter que sentar No banco e escutar essa tropa tocar, hein É o trem, caralho O trem tá desgovernado Escanquizado Louco até umas horas Copo de uísque na mão Tá running todas gostosa Só de quebria do jeito que tem que ser Curtindo o bailão, vendo o coro comer Só pra aquecer Só pra aquecer Bota a checa pra subir Bota a checa pra subir Bota a checa pra descer Bota a checa pra descer Bota a checa pra descer Isso é DJ Leozinho, tá ligado? É o DJ Leozinho, caralho Não conhece pesquisa no YouTube, no Facebook, no Instagram Pesquisão de fogo Que o menor agora tá pica Fudeu, botou a mão Explodiu Caralho, vai ter que sentar No banco e escutar essa tropa tocar, hein É o trem, caralho O trem tá desgovernado Escanquizado Louco até umas horas Copo de uísque na mão Tá running todas gostosa Só de quebria do jeito que tem que ser Curtindo o bailão, vendo o coro comer Só pra aquecer Só pra aquecer Bota a checa pra subir Bota a checa pra subir